E agora vem contra-golpe o Globo, boa bola, Renatinho devolveu de primeira, enfiou Rivaldo, chegada é boa, o chute, GOOOOOOOL, VAVÁ, É DO GLOBO, UMA FINALIZAÇÃO PRECISA. Com o iBus você acompanha toda a programação nos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet, tudo isso e muito mais a partir de R$ 9,90 por mês, clique agora e assine.